Ai, que fome! Tá na hora de acordar aquela menina que só sabe dormir. Já é sete e meia da manhã e ela tá dormindo ainda. Deixa eu ver como é que ela tá... Olha lá como é que ela dorme. E ocupa a cama toda! A gente só tem uma cama ainda. Taru! Acorda agora! Oi, 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 papai! Oi, papai! Bora, Taru! Acorda! A casa não vai ser arrumada sozinha, Taru! Mas eu fiquei tanto pouco tempinho dormindo, papai! Papai! Bora, bora, bora! Acorda! Abre o olho e acorda, Debora, que eu tô com fome. A gente tem que trabalhar. Tá bom, então. Papai, papai! O que foi? Eu queria só dormir um pouquinho. Eu tô dormindo em pé. Não! Não tá na hora de dormir. Bora, pega a sua vassoura, vai arrumar o chão, vai lavar a vasilha. Eu vou ver um pouco de televisão e daqui a pouquinho a gente vai descer lá pra pedir dinheiro, porque eu tô morrendo de fome. Tá bom. Ok, cadê você? Bora! Eu tô te esperando aqui. Pera, eu vim pegar a minha vassourinha. Ah, tá. Bora, pode começar aí. Limpa todinho, eu quero tudo limpinho, hein? E tira aquele pedaço de pizza podre dali. Mas hoje a gente vai almoçar? Você vai me dar comida? Só depende de você. Se você conseguir o dinheiro suficiente pra comer, a gente vai comer. Se não, eu só vou comer aquela pizza velha mesmo. Ah, poxa, eu tô com muita fome desde ontem. Eu não como nada. E você só sabe reclamar, hein? É lógico, papai. Minha barriga tá rancando. Bom, já que você tá reclamando tanto aí, né? Reclamando, 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 sem parar. Eu vou fazer o seguinte. Bora, vamos comigo lá trabalhar e pedir dinheiro pra gente conseguir alguma coisa pra comer então. Eu, hein? Só sabe reclamar que tá com fome. Bora, bora. Tá bom, tá bom. Aproveita e chama aquele seu amigo, Laikinho, porque eu sei que no meio do caminho você vai querer voltar aqui pra chamar ele. Bora, chama ele logo. Ele é o meu único melhor amigo. Ele é a única pessoa mais legal que eu conheço. Eu também sou seu amigo, mas eu também sou o seu patrão. Você trabalha pra mim e a gente vai lá pedir dinheiro. Bora, chama ele logo. Tá bom. Vem, Laikinho. E aí, filhotinho? Já deixou o like? Deixa o like. Só clicar ali embaixo, no dedinho pra cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, galerinha. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. E, galerinha, por favor, por favor, cada like é uma moedinha pra mim encher meu bolsinho pra eu comprar comida, galerinha, tá bom? Então deixa o like, não esquece, viu? Você tá falando com quem aí, garota? Nada, 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 não, papai. Nada, não, nada, não. Já pegou sua placa? Pega sua placa logo, vai pedir dinheiro que eu vou sentar aqui pra dar uma descansada que eu tô morrendo de cansaço de tanto ver televisão. Eu já volto, papai. Tá bom, tá bom. Vai logo, pega logo. Bora, Taru. Traz essa placa logo. Calma, papai. Já tô indo, já tô indo. Pô, tem um monte de carro passando aqui e você tá perdendo dinheiro. Bora, Taru. Vai pedir dinheiro logo. Ai, tá bom, papai. Tá bom. Que demora é essa? Alguém me dá um real. Alguém me dá um real. Por favor, me dá um real. Ei, moço, por favor. Não finge que não me escutou, não. Por favor, me dá um real. Por favor. Bora, bora. Olha lá, o carro preto. Vai no carro preto. Pede dinheiro ele. Calma, calma. Moço, me dá um real, por favor. Me dá um real. Ei, ei, moço. Bora, Taru. Bora, cadê? Papai, papai. O carro preto não me deu nada, papai. Então vai na amarela. Tá vindo uma amarela aí. Tá vendo? Vai logo. Moço, me dá um real, moço. Por favor, me dá um real. Por favor, moço, moço. Me dá um real. Bora, Taru. Pede dinheiro logo. Por favor, me dá um real. Ixi, menina. Eu só tenho uma maçã. Serve? Serve, serve sim. Me dá isso. Ai, então toma. Tchau. Tchau, obrigada. Bora, Taru. Cadê? Cadê, Taru? Ele te deu o quê? Eu vi que ele te deu alguma coisa. Ele me deu uma maçã. Ah, ele te deu essa maçã? Esse aqui tá tão gostosa. É, então passa pra cá. Passa pra cá. Mas, papai, eu tô morrendo de fome, papai. Deixa eu comer a maçã. Se você tá com fome, imagina eu que tenho esse tamanhão todo aqui. Papai, eu sou criança, papai. Eu tô morrendo de fome. Por favor, deixa eu comer a maçã. Eu não tô nem aí. Passa essa maçã pra cá logo. Eu prometo que eu vou conseguir outra pra você. Não, me dá aqui. Se sobrar, se eu tiver com a barriga cheia, eu te dou um pedaço. Bora, me dá essa maçã logo aqui. Rápido, rápido. Por favor, papai, por favor. Você vai fazer eu tirar a sua mão? Não, papai, não. Não pega. Me dá logo essa maçã aqui, garota. Toma. Obrigado. Que maçã deliciosa. Aí, aproveita esse carro aí e pede alguma coisa pra ele também. Pode, por favor. Me dá alguma coisa pra mim comer. Ei, ei, ei. Cadê? Eu vi você pegar a maçã dessa menina. Ela tá pedindo comida. Tá com fome. A maçã é minha. E ela é minha filha e trabalha pra mim. Você não tem nada com isso. Não, mas se ela tá pedindo dinheiro, alguma coisa, ela tá com fome. Você tá... Eu vi você pegando essa maçã da mão dela. Ué, se você tá com dó dela, é só dar dinheiro pra ela comprar outra maçã. A minha maçã que ela pegou pra mim, pra mim, que eu sou papai dela. Eu não vou dar pra ninguém. Ninguém. Mas você não pode fazer isso. Coitada. Ela tá com fome. Eu tô com muita fome. Muita fome. Eu vou dar... Eu vou dar... Eu vou dar um dinheiro pra você, menina. Pra você comer alguma coisa lá na lanchonete ou no supermercado. Tá bom? Tá bom, mas ele não pode ficar sabendo. Senão ele vai... Pode dar pra mim. Eu já escutei. Já escutei. Pode dar pra mim dinheiro que eu compro pra ela. Eu vou te dar, mas você compra alguma coisa. Eu compro, eu compro. Dá o dinheiro pra mim aqui que eu compro. Vai, dá o dinheiro aqui, moça. Dá o dinheiro logo que eu compro. Pega esse dinheiro aí e compra alguma coisa pra ela comer, viu? Ha, ha, ha. Me dá logo. Passa pra cá. Aê, ha, ha, ha. Ai, ai, ai. Que garota boba. Deu dinheiro logo pra mim. Eu vou comer tudo que tem aqui nesse mercado. Ha, 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 ha. Vou começar pelo Doritos. Vou também pegar um refrigerantezinho. Uma Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola é bem melhor. Ha, 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 ha. Ai, ai, ai. Eu vou gastar o dinheiro todinho dela aqui comigo. Ha, 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 ha. Menininha, menininha. Oi, oi. Eu não tô gostando. Eu não tô gostando do que ele fez com você. Você acha que ele não vai trazer alguma coisa pra você comer? Eu tenho certeza que ele não vai trazer nada pra me comer. Ele nunca me dá nada pra comer. Ele sempre me dá só o que sobra no final do dia. E eu tô morrendo de fome. Ei, menininha, menininha. Deixa eu te falar. Ele já tá vindo, ele já tá vindo. E eu preciso falar com você. Olha, eu tô indo ali pro shopping. E você corre lá, inventa uma desculpa e vai lá se encontrar comigo. Que eu tenho que falar com você, tá bom? Tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ha, ha, ha. Eu tô com a barriga toda cheia. Vou até fechar aqui. Taru, Taru. Oi, papai. Oi, papai. Ela te deu mais dinheiro, Taru. Tô morrendo de fome. Não, ela não me deu nada. Eu só tô com muita vontade de ir no banheiro, papai. Só que o único banheiro que tem aqui é lá no shopping. Banheiro? Uma hora dessa? Vai pedir dinheiro, Taru. Eu preciso comer, eu preciso comer. Mas eu já vou rapidinho, papai. Por favor, rapidinho. E você sabe que você não vai comer enquanto eu não tiver com a minha barriguinha cheia. Mas eu não vou, papai. Eu só vou ali rapidinho no banheiro. Vai, vai lá, vai lá. É melhor do que eu ter que limpar a criança com xixi. Vai logo que eu tô te esperando. Vai, 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 vai. Tá bom, papai. Vou contar até 10, hein. Um, dois, três. Nossa bonita, nossa bonita. Me escuta rapidinho. Ei, ei, ei. Menininha, menininha, eu tô aqui em cima. Oi, oi. Oi, moça, moça bonita. Eu tô aqui, vem aqui, corre. Olha aqui, aproveita que você veio aqui. Vai ali e come algum lanche rapidinho. Antes que seu pai apareça, venha. Tá bom, papai. Pode pegar qualquer coisa que você quiser aí. Eu vou pegar esse lanche aqui, tá bom? Tá bom, vamos lá. Vai senta ali e come. Eu tenho que te falar uma coisa. Olha, eu não tô gostando da forma que seu pai tá te tratando. Você fica sem comer e só pedindo dinheiro pra sustentar a comida dele, essas coisas. Ai, eu tô muito preocupada. Você aceita ser adotada por mim? Olha, eu aceito. Mas ele nunca vai deixar. Mas será que ele não vai deixar? É, mas moça, você tá me ajudando e eu não perguntei até agora o seu nome. Como que é o seu nome? Quem é você? Ah, meu nome é Princesa Ed. E o seu? Qual o seu nome? O meu nome é Tarou. Pera, pera. Você é uma princesa? É, sim. Eu sou uma princesa. Eu venho muito pouco aqui passear. Eu tenho uma casa aqui. Nossa, eu nunca tinha visto uma princesa na minha vida. E se você me adotar, eu vou ser uma princesa? Sim, você vai ser uma princesa e linda. Que legal, que legal. Olha, eu vou lá falar com seu pai. Vamos? Você já comeu? Eu já comia, mas é uma pena que você não vai conseguir. Ele é muito, muito bravo. Vamos, vamos tentar. Eu preciso falar com ele. Preciso tirar você dessa vida. Vamos lá comigo, vamos? Vamos, vamos. Ai, cadê aquela garota? Tô perdendo dinheiro. Já passou vários carros aqui. E nada dela voltar. Quando ela voltar, ela vai tomar um esporro. Tarou, vem logo pedir dinheiro que eu tô com fome. Já falei com você. Eu tô indo, papai. Pera aí. Pronto. Ei, 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 moço. Bora, vai pedir, vai pedir. Vai pedir. Não quero conversa. Moço, moço. Me dá um real. Moço, vem aqui. Eu preciso falar com o senhor. Fala, fala logo. Você tá enchendo o saco, hein, garota? Olha aqui. Eu não tô gostando do jeito que você tá tratando ela. Ela tá passando fome. Eu preciso muito te fazer um pedido. Pedido? 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 Eu... Você me dá ela, eu adoto ela, levo ela pra casa. E você não vai ter mais problema com ela. Que ideia boba é essa? Ha, 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 ha. E eu vou deixar o meu trabalho... O meu... O meu... A minha ferramentinha de trabalho com ela na sua mão. Pra você ganhar dinheiro com ela trabalhando. Ha, 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 ha. Eu não vou, moço, ganhar dinheiro, não. Eu quero tirar ela dessa vida. E você tá maltratando ela. Eu maltrato porque ela, minha filha, eu faço o que eu quiser. E, aliás, como eu já tô de barriga cheia e eu não quero comer mais nada, eu vou embora com ela. Bora daqui, minha filha. Chega, chega. Essa mulher tá enchendo o saco. Vamos embora daqui. Vem lá, filha. Puxa, papai. Puxa, papai. Ei, espera, espera. Vamos embora, vamos embora. Deixa ela falando sozinha. Bora, bora. Vem, vem, vem. Vem no colo aqui do papai. Vem no colo do papai. Vem, vem. Bora, bora, bora. Chega, chega. Essa mulher tá enchendo o nosso saco. Ela não vai falar com a gente mais. Mas ela é muito legal, papai. Eu não tô nem aí. E ela quer levar você de mim. Quem vai trabalhar pra mim? Quem vai trabalhar pra mim? Ha, 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 ha. Ai, filhotinhos. E agora o que eu vou fazer? Ele não quis deixar eu adotar. A Taruzinha, ela é tão bonitinha, mas tá sofrendo muito. Ai, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não sei. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer? Ai, já sei. Tem uma polícia ali. Eu vou correr até ali e vou pedir ajuda do policial. Vamos lá. Vamos lá. Galerinha, se vocês quiserem que ela saia dessa vida, deixa um coraçãozinho. Roxinho. Roxinho, por favor. Ei, policial, policial. Ei, pois não. Eu preciso da sua ajuda. Sim, pera aí. Só um momento. Deixa eu ir aqui fora. Não demore, não demore, por favor. Pois não, pode falar. Policial, você precisa ajudar a gente. Pode falar, eu tô anotando tudo. Então, não tem almoço lá na rua. Você já observou que tem almoço e fica com uma criança pedindo dinheiro? Então, a gente precisa salvar essa menina das mãos desse bandido. Ele tá maltratando ela. Vamos, policial, vamos. Deixa eu te perguntar. É aquele pai que tem uma criança que fica ali na esquina pedindo um real o tempo todo? Sim, sim. Ah, mas aquele menino ali, aquele ali não tem jeito. Por que, policial? Ele é o pai daquela menina, pai legítimo. Muita gente já veio aqui reclamar sobre ele. Não tem jeito. Por quê? Ela não tem mãe e ele é o pai. E se ele é o pai, ele tem responsabilidade por ela. Não tem o que fazer com ele. Mas o que vamos fazer, então? O que nós vamos fazer, policial? Você não pode fazer nada? Então, a única solução que teria é se alguém conseguisse adotar aquela criança pra tirá-la da rua. Porém, ele é o tutor daquela criança. Ele não dá guarda pra ninguém. Então, eu tô anotando tudo. Espera um pouquinho. Mas, senhora, na delegacia, infelizmente, não tem o que fazer. Ok? Tenha um bom dia. Ai, policial, agora eu não sei o que fazer. Eu preciso ajudar essa menina. Tchau. Filhotinhos, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu preciso salvar a taruzinha. Ai, ela tá sofrendo muito. Ai, peraí. Deixa eu pensar. Ai, eu já sei. Ai, filhotinhos, será que se eu pagar, der uma boa grana pra ele, será que ele deixa eu levar a taruzinha? Ai, coloca aí nos comentários. Ai, eu já sei, filhotinhos. Eu vou até o banco. Se caso, se vocês acharem que ele vai aceitar o dinheiro e me dar a taruzinha, coloca um coração vermelho aí. Eu vou correr até o banco. Tá bom, galerinha. Vão comigo, vão comigo. Ai, ai, ai. Tomara que ele aceite. Tomara que ele aceite. Cheguei aqui no banco. Cheguei. Agora aqui eu vou pegar o dinheiro. Aqui tem o caixa eletrônico. Ah, vou pegar aqui. Vou pegar. Pronto, peguei. Ai, vamos lá. Tomara que ele aceite eu adotar a taruzinha e levar ela pra casa. Motorista, motorista. Vamos. Vamos atrás dessa menina. Eu preciso salvar essa menina. Vamos nessa direção. Vamos pra casa dela. Vamos procurar ela. Taru, sai da minha frente agora. Eu já falei que é pra você limpar pra lá. Eu não quero que você fique limpando. Sai da minha frente agora. Vai fazer comida. Vai lavar a vasilha. Vai, Taru. Vai, Taru. Não fala assim comigo. Vai, Taru. Vai, 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 vai. Vai lavar a vasilha. Vai lavar a vasilha. Tá bom, papai. Ai, que demora. Eu tô morrendo de fome. Já tá quase na hora da gente descer pra pedir dinheiro de novo, hein? Bora, Taru. Bora. Já terminou de limpar isso aí? Já terminou. Já tá quase na hora da gente descer. Já tá quase na hora da gente descer pra pedir dinheiro. Olha, papai. Olha, papai. O quê? Olha o quê? Aquele carro rosa de novo. O quê? O que esse carro tá fazendo aqui? Ela tá muito legal. Ela chegou. Ela chegou. Você fica aqui dentro arrumando a casa e eu vou lá conversar com ela, ok? Tá bom, tá bom. Bora, bora. Vai pra lá, vai pra lá. O que você quer aqui na minha casa? Ai, que bom que eu encontrei você. Eu precisava muito falar com você. Falar o quê comigo? Você não tem nada pra falar comigo. É, eu vim aqui porque eu tenho uma proposta pra você. Que proposta o quê? Eu não quero ver proposta sua, não. Você quer levar a minha filha. A minha trabalhadora preferida. Olha aqui, moço. E me escuta. Você nunca mais vai precisar trabalhar. Eu tenho uma proposta pra você. Você deixa eu adotar a sua filha. Eu levo a sua filha e te dou essa mala de dinheiro aqui, ó. Você nunca mais vai precisar trabalhar, moço. Por favor. Quanto de dinheiro tem dentro dessa mala? Um milhão. Um milhão. Dá pra você fazer muitas coisas. Um milhão? Sim. Um milhão. Já tive uma grande ideia. Nada não, nada não. Então, ó. Eu aceito a sua proposta. Eu vou aceitar a sua proposta, ok? Ai, que bom. Chama ela então pra mim. Chama ela que eu já vou levar ela pra casa agora. Calma, 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 calma. Eu já tenho... Calma, eu já tenho um plano. Pera aí que eu vou chamar ela aqui. Mas ela vai ter que pegar as coisas dela que tá ali no carro na garagem. Só um minuto, só um minuto. Toma esse dinheiro, lago. Toma. Taru, Taru. Oi, papai, oi. Olha aqui. Você vai sair. Você vai sair ali fora. Você não vai olhar pra cara dela. Vai direto lá pro carro na garagem, ok, Taru? Me explica o porquê, papai. Eu quero que você saia e entre no carro. Porque eu tenho um plano. Vai mudar a nossa vida. Você não vai precisar trabalhar mais. Ou, aliás, vai continuar trabalhando com certeza na casa. Bora, bora, bora. Vai direto pro carro. Direto pro carro. Direto pro carro lá na garagem. Vai, 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 vai. Ei, 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 ei. Bora, entra aí. Entra aí. Oi? Ela só foi pegar o negócio ali. Você já pode me dar no dinheiro, ok? Ah, então toma. Então, não demore. Traz ela logo. Vou esperar aqui perto do carro, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Ela acabou de me dar um milhão de reais. Oi, moça. Ei. Adeus. Não, volta aqui. Taruzinha, volta aqui. Deixa eu falar com ela, papai. Volta aqui. Ei, ei. Volta aqui, volta aqui com o meu dinheiro e com a minha filha. Volta aqui. Eu já te dei o dinheiro. Eu quero dar pra ela. Ah, volta aqui. Ai, eles foram embora. Ai, meu Deus. Ele levou ela. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou ligar pra polícia. Agora ele tem motivo pra poder prender ele. Ai, ai, ai. Motorista, motorista. Vamos. Vamos até a delegacia. Vamos comigo. Rápido. Rápido. Vamos pra delegacia. Bora, motorista. Ai, gente. Tem que correr na delegacia. Ele levou o meu dinheiro. Ele levou a menina também. Eu tô andando o mais rápido possível. Ah, dada. Chegamos, chegamos. Bora, bora, bora. Chegamos, chegamos. Ai, policial, 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 policial. Oi, de novo você? Sim, policial. Ai, agora ele levou, ele levou a menina. Ele levou. Agora você tem motivos pra prender ele, policial. Ele levou? Ele levou meu dinheiro. Agora sim. Pera aí que eu já tô até anotando. Rápido, policial. Tanto tempo que eu tô querendo pegar esse rapaz. Não, não precisa anotar. Vem comigo. Cadê seu carro? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, policial. Vamos, vamos. Não, não, nós vamos na viatura aqui. Vem comigo, vem comigo. Aqui vai mais rápido. Isso. A gente tem que salvar ela. Segura, coloca o cinto. Ele vai levar ela pra longe. Não vai nada. Vamos pegar ele agora. Ele levou todo o meu dinheiro e tá levando ela também. A gente precisa salvar ele. Não, não se preocupa não. Olha lá, policial. Estamos chegando. Olha, 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 eu tô vindo, eu tô vindo. Olha aí, olha aí. Olha lá que eles estavam juntos. Vambora. Vamos lá, policial, vamos lá ajudar. É aqui mesmo. Agora vamos procurar. Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse carro aqui. Eu vou te ajudar a procurar. Hum, é esse carro aqui mesmo. É esse carro aqui que eles estavam. Cadê ela? Cadê ela? Vamos até ali, ó. Cadê ele? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Só um minuto que eu vou me preparar aqui pra entrar, porque ele é muito perigoso. Eu quero pegar ele há muito tempo. Cuidado, policial. Eu preciso saber se ela tá bem. Não, aqui ele não tá. Galerinha, por acaso, alguém viu onde que tá o pai da Taru? Quem puder, me ajuda aí. Escreve aqui no comentário. Eu vou atrás dele. Eu vou pegar ele. Me ajuda aí, galera. Precisa. Você encontrou, policial? Você encontrou? Não, aqui ele não tá. Ele não tá. Já olhei tudo aqui e não tá. Onde que a gente poderia achar ele? Olha, policial. Hã? Tem um lugar que a gente ainda não olhou. Olha a casa na árvore. Olha lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Venha, venha, venha comigo. Mas cuidado, hein. Não vai na frente não, que ele pode ser perigoso. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, policial. Ele deve tá por aqui. Sim, ele tá... Tô sentindo que ele deve tá por aqui, policial. Vamos procurar. Isso, vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Tá chegando. Pera aí. Tem uma escada ali. Ó, eu vou subir naquela escada ali. Você toma cuidado, hein. Tá bom, eu vou ficar aqui te olhando. Vou esconder aqui. Deixa eu me preparar. Cuidado, policial. Aquela bobinha achou que ia levar o meu instrumentinho de trabalho. Agora eu tô cheio de dinheiro e eu posso gastar com o que eu quiser. Parou, parou, parou. Mão pra cima. É você mesmo que eu tô procurando. Mão pra cima, mão pra cima. Mão pra cima, mão pra cima. Mão, agora sim eu tenho motivo pra prender você, rapaz. O que você tá fazendo aqui, policialzinho? É, eu tô sabendo muito bem o que você fez, rapaz. Você maltratando sua filha e ainda roubou a princesa. Eu tô sabendo de tudo. Ela é uma princesa? É, ela é uma princesa e você está preso. Eu não acredito, eu não acredito. Ela é uma princesa. Isso. Era pra mim ter pegado mais dinheiro e fugido da cidade. Pode colocar essa mão pra trás aí, rapaz. E para de falar. E mão pra trás, rapaz. E me dá esse dinheiro aqui. E vamos parar de falar. Policial, tá bom. Eu já fui preso. Agora eu não preciso de ficar enchendo a minha paciência. Tá bom, então. Então vão direto pra delegacia que eu tô doidinho pra te colocar na xilindró. Como que eu vou descer aqui com as mãos amarradas, seu policial? Pula logo esse negócio aí, rapaz. Já desci, você me empurrou. Ah, você conseguiu, policial. Você prendeu esse bandido. Sim, ele está preso. E agora ele vai responder pelos atos dele. Era pra eu ter levado muito mais dinheiro seu se eu soubesse que você era uma princesa. Mas eu voltarei. Eu voltarei. Onde está? Onde está a Taru? Onde está a Taru? Bora, direto pra viatura, rapaz. Bora. Tá bom, tá bom, seu policial chato. Princesa Ed, princesa Ed. Oi, oi, policial. Agora nós temos que procurar a Taru, porque ele já tá preso, já tá lá na viatura. Agora a gente tem que achar essa menina, onde que ela se encontra, porque ela pode estar passando com perigo a hora dessa. Vamos procurar, policial. Vamos, vamos, vamos. Eu preciso encontrar ela pra levar ela pra casa. Vamos olhar aqui dentro desse barracão aqui vermelho, aqui, ó. Aqui, policial. Isso, vem, 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 vem. Ele não falou onde ela estava? Eu vou aqui por trás e vai pela frente. Aqui, policial, tô vendo? Achou já? Tô vendo, vem, vem. Carola, carola, Taru. Princesa, princesa, você me encontrou. Eu te encontrei. Eu te encontrei. Ei, menininha, tudo bem com você? Eu achei que eu nunca mais ia te ver. Nossa, eu tô muito, muito feliz de te encontrar. Eu achei que eu nunca mais ia ver você. Eu também. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Obrigada, policial, por ter encontrado a Taru. Tranquilo, isso é nosso ofício. Procurar as pessoas e salvar as pessoas. Agora eu não preciso mais ficar varrendo. Não, larga essa vassoura e nós vamos pra casa. Ai, que felicidade. Muito obrigada, muito obrigada. Eu só queria uma comida e ser feliz de novo. Eu vou fazer você muito feliz. Eu vou te dar roupa nova, muitas comidas, uma casa, um bar e o mais importante, amor. Você vai ser muito amada. Eu vou ter um quarto só pra mim? Sim, sim, você vai ter um quarto só pra você. Eu vou te fazer muito feliz. Você vai ser a minha filha mais querida que eu nunca tive. Aquele policial achou que ia me prender aqui. Mal ele sabia que eu sei soltar algemas. Agora eu vou pegar meu carro e vou recuperar a minha filha. Eu vou passar com toda a velocidade lá dentro daquele celeiro e vou pegar ela. Ela tá ali, ela tá ali. Eu vou pegar ela e agora? Bora pra casa, minha filhinha. Policial, policial, ele levou ela, ele levou ela. Vamos voltar, vamos pegar a viatura. Vem, volta. Tá bom. Ai, seu covão novo, policial, ele vai levá-la pra longe. Tchau, tchau.